É Gabi Amaranto, Gabi Amaranto É de Belém do Pará Arrasando em todos os lugares do Brasil Essa daí tá se achando muito, meu amor Por isso que eu fiz até uma música pra todo mundo se achar E pra todo mundo dizer eu sou mais eu Porque a gente tá precisando de muita autoestima nesse Brasil